Música Eis-me aqui, envia-me Ao dizer essas palavras, Isaías atendeu os chamados de Deus Fez a diferença no seu tempo Como profeta que era, denunciou o que viu de errado e não teve medo Mostrou a necessidade de transformar os corações e a vida das pessoas Levou a verdade onde era preciso Vemos na Bíblia outros homens também que Deus levantou Como Oseias, Amós, Jeremias, Samuel e Daniel Homens que provocaram mudanças reais no lugar onde viviam Sejam no espaço político, religioso ou diante das injustiças sociais Esses homens eram, acima de tudo Responsáveis por apontar o caminho e a mensagem de Deus para o seu povo Música E hoje nós nos perguntamos Onde estão esses profetas? Será que eles ainda existem? Ou será que estão com medo de perder a vida assim como João Batista? Profeta não é aquele que adivinha o futuro, não Mas é aquele através de quem Deus fala São homens e mulheres tocados por sua palavra Pessoas dispostas a dizer sim A escutá-lo e a viver para anunciar a boa nova aonde quer que for preciso Pessoas apaixonadas Verdadeiros discípulos Como batizados, somos chamados a estabelecer essa missão de profetas dentro de casa Na comunidade, no trabalho Porque todos precisam saber do amor que um dia nos tocou Precisamos encontrar novos profetas Pessoas de coragem Como você, como seus amigos Como aqueles que foram esquecidos Como aqueles que foram abandonados Precisamos de ousadia Precisamos de unção nas nossas palavras Não podemos deixar o mundo calar a vontade de Deus Não podemos deixar o mundo calar a boca de Deus Precisamos de homens e mulheres Comprometidos com a fé em Cristo Temos que ser sal e luz do mundo Nossa missão é mostrar uma postura diferente Uma postura que nasce da experiência de sentir Jesus Somos chamados a anunciar e a testemunhar esse amor Se o teu coração arde por isso Se você vive essa experiência É hora de fazer parte dessa história E anunciar a esperança É hora de anunciar o reino de Deus Há muita gente por aí precisando de conversão Mudar o caminho Vem falar por mim É o que Deus nos diz Precisamos dar uma resposta a esse chamado E aí? Qual será a sua resposta? É hora de anunciar o reino de Deus 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 Em dias de Papa, a autoridade máxima se rende à santidade. Flores são trocadas por beijos carinhosos. Em dias de Papa, apertos de mão e olhos nos olhos, tudo é mais intenso e tem mais valor. Em dias de Papa, não dá para esconder a face jovem da igreja. Não tem como evitar a simpatia que ela oferece. Em dias de Papa, se descobre que as cores da bandeira vaticana têm a paz e o ouro do Brasil. Paz que torna o trânsito mais lento. O ouro que atrai os simples e os outros. Em dias de Papa, a alma é tocada de todas as formas. E se sente que cantar para o Santo Padre só pode nos fazer idênticos. Música 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 A CIDADE NO BRASIL